Gente, conhecendo o papalho final A-ha-ha! Tchau, tchau. 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 Pegue ele, cacete. Tchau. 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 Cameo, tell our family. Abertura 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 Vamos lá! Acabou, galera Quase faltava energia aqui Chegou oscilado duas vezes E o jogo salve, não tem backup Já pensou? Bom, gente, Caminho é um jogo bem divertido Tem alguns defeitos Mas ele é bem divertido Diverte bastante qualquer criança Já que é um jogo infantil Mas também é um jovem adulto Jogaria também como eu estou jogando agora É um jogo bem divertido Cheio de Cheio de truques Fazer um backpast Das palhas, etc E os de... Eu vou dizer assim, né? Trux Muito bom esse jogo Me deixa com a gente Tem uns defeitos Mas o único comentário que o jogo é bom Recomendo Ele está disponível atualmente Só para Xbox One No dia da gravação de hoje Na coleção Harry Collection Ou comprando sozinho Também na Xbox Live Store Eu acho que vende também ele sozinho Se você quiser jogar ele Não se encontra mais para Xbox 360 Mas não sei se foi usado Aqui tem mais pessoas que parou Prodizão de Xbox 360 Então se encontra ele Xbox 360 usado E que ele encontra na Xbox Live Xbox One Não sei se junto com a Harry Collection Se você comprar a Harry Collection Se você comprar a Harry Collection Vai ter o Camilo Mas eu não sei se dá para comprar só o Camilo Então... Mas se você quiser ver o jogo Comprar a Harry Collection Como que não é possível Muita reais Eu só queria ver essa formação Bom gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like, ative o seu Um abraço Ao senhor E aí Um abraço E aí Se inscreva no canal 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 E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Começo Se você não estiver assistindo Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí